Para as 27 minutos, o assunto agora é Novembro Azul. Novembro chegou e com ele o alerta para os cuidados com a saúde do homem. Durante todo esse mês, a Secretaria de Estado da Saúde, CESAP, por meio da Coordenação de Atenção à Saúde do Adulto e do Idoso, deve fazer atividades reforçando a importância do homem em cuidar e ter mais atenção com a sua própria saúde. Em 2023, a campanha irá atuar na conscientização e alerta sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. O Novembro Azul traz ainda ações de promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento de diabetes. É importante reforçar a ideia do cuidado principal com os homens, o diagnóstico precoce pode fazer a diferença. Sobre esse assunto, nós estamos recebendo agora via internet a Coordenadora da Atenção à Saúde do Adulto e do Homem da CESAP, a Luciana Sena. Luciana, bom dia para você. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Notícias da Boa. Bom dia. Está conseguindo me escutar? Perfeitamente. Bom dia a todos. Vamos lá, então, conversar. Eu já começo questionando a você, Luciana, como é que está funcionando essa campanha por parte da CESAP. Todo mundo sabe que no mês de novembro é suscitada essa discussão, até mesmo chamando os homens para tomar esse cuidado em relação ao diagnóstico do câncer de próstata. Que políticas públicas devem ser desenvolvidas, que já são desenvolvidas ao longo do ano, mas que devem ser intensificadas neste mês? É, assim, é um mês muito importante de conscientização e sensibilização da população, em especial a população masculina, sensibilização também dos gestores, profissionais de saúde, da importância do diagnóstico precoce e principalmente o acesso e o acolhimento desses homens aos serviços de saúde, porque culturalmente o homem se cuida menos do que as mulheres, né? E esse ano a Secretaria de Estado da Saúde está com uma vasta programação. A programação vai acontecer durante todo o mês de novembro e iniciou no dia 1º com a questão da emissão de uma nota técnica que orientava os gestores e profissionais de saúde para trabalhar a questão da integralidade do cuidado e do acesso e do acolhimento do homem aos serviços de saúde, além de trabalhar também as ações voltadas para o diabetes, já que no dia 14 é comemorado a campanha em alusão ao Dia Mundial da Diabetes e a diabetes também é uma doença muito prevalente na população masculina, na população em geral. E aí a Secretaria de Saúde do Estado, ela está fazendo uma vasta programação com vários parceiros, com esse objetivo de sensibilizar não somente a população, mas também a comunidade em geral, os gestores e profissionais de saúde sobre a importância do cuidado compartilhado, né? Entre profissionais de saúde, usuário e a integralidade do cuidado da população masculina. E essa programação, além da emissão da nota técnica, nós vamos oferecer ações e serviços de saúde, né? Principalmente no dia D, que no dia 14 vai ter uma ação junto com a Associação dos Diabéticos do Piauí, lá no Teresina Shopping, onde será ofertado ações e serviços de saúde para a população. E também nós teremos capacitações de profissionais de saúde, nós vamos fazer um trabalho também juntamente com o Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde para trabalhar essa pauta em todo o Piauí. Nós vamos fazer uma capacitação na Vila do Ancião, onde vamos capacitar os cuidadores do idoso para o atendimento ao idoso, né? Os cuidados ao idoso no diabetes e também em relação à saúde bucal. No final do mês também nós teremos também uma capacitação para capacitarmos 120 profissionais de saúde, médicos e enfermeiros no manejo clínico da hipertensão e da diabetes. Estamos também articulando também com empresas que trabalham com o público masculino para estar fazendo esse incentivo da busca do homem pelo autocuidado. Então, assim, são várias atividades que a Secretaria de Estado da Saúde está realizando com vários parceiros. Muito bem. Em relação à faixa etária, Luciana, existe uma faixa etária que a gente pode fazer esse chamamento para os homens que nos acompanham agora pelo rádio, pela TV? Qual a faixa etária que mais necessita atenção, que um homem, a partir daquela idade, já necessita buscar esse cuidado? E onde ele pode também buscar essa consulta? Assim, na verdade, a questão do atendimento, o atendimento deve ser realizado em todos os ciclos de vida, né? Porque se você for fazer uma análise, não só na população masculina como na feminina, cada ciclo de vida, ela corresponde a algumas doenças e agravos que são mais prevalentes. Eu vou dar um exemplo, assim, para ficar bem claro para a população. Por exemplo, a população jovem, ela é bastante acometida pelos acidentes de trânsito. Já aquela população na faixa dos 35, 40, 50, tem a questão das doenças do aparelho circulatório, e aí você pensa na questão da hipertensão, você pensa na questão do infarto, que são importantes causas de mortes. Quando você pensa numa idade mais avançada, aí, por exemplo, a questão do câncer de próstata, né? Então, assim, depende muito da idade e o que pode vir, né? De efeitos à saúde baseado na idade. E, assim, só lembrar que o SUS, ele é para todos, as unidades básicas de saúde, elas são porta aberta, então, toda a população, ela deve procurar a unidade de saúde para se cuidar, né? Lembrando que esse mês é um mês importante que a Secretaria de Estado da Saúde orienta que os municípios façam a mobilização, façam o chamamento da população masculina para que essa população se cuide. Embora, tradicionalmente, a gente trabalhe, né, venha trabalhando a questão do câncer de próstata na população masculina, mas, este ano, a CESAP, ela está focando na integralidade do cuidado. E aí, é trabalhar a questão da hipertensão arterial, a questão da diabetes, a questão da prevenção dos acidentes de trânsito, né? Porque a causa externa, ela também é, também, uma causa importante de mortalidade na população masculina. E, uma coisa também que é muito importante, este ano, o Ministério da Saúde lançou uma nota técnica, que é a nota técnica 09.2023, em parceria com o Inca, sobre a não recomendação do rastreamento do câncer de próstata na população masculina. O que é que isso significa? O rastreamento é você pegar toda a população masculina em determinada faixa etária, que normalmente é acima dos 40 anos, e fazer, por exemplo, o PSA, o TOC, e o que é que eles estão recomendando? Que se trabalhe a integralidade do cuidado e o cuidado compartilhado entre usuário e profissional de saúde. Por que integralidade? Porque o homem não é somente o câncer de próstata, né? Embora a questão do diagnóstico precoce, ela seja importante, mas o homem também não morre somente disso, né? Então, é importante que a população masculina, ela se sinta acolhida e se sinta também integrante e importante nesse sistema. Porque a partir do momento que ela se cuida, vai evitar que várias coisas futuras aconteçam com ela. Eu vou dar, assim, um exemplo bastante comum, a questão da obesidade, a questão do tabagismo. Então, são coisas que a população masculina, ela pode estar fazendo para evitar futuros problemas de saúde, como, por exemplo, um infarto, um AVC, a própria hipertensão arterial, o próprio diabetes, que é uma doença também que muitas pessoas nem sabem que tem. Então, é importante que a população, em geral, né? Não somente a população masculina, procure um serviço de saúde para cuidar da própria saúde. e lembrando que, embora nós estejamos trabalhando numa campanha chamada Novembro Azul, lembrando que a saúde da população masculina, a saúde da população em geral, ela deve ser cuidada durante todo o ano. Muito bem, nós estamos conversando com a Luciana Sena, coordenadora de atenção à saúde do adulto e do idoso da SESAP, Secretaria de Estado da Saúde aqui do Piauí. Luciana Sena, no caso, nesse momento, o homem que nos acompanha, existe um trabalho integrado entre Prefeitura de Terezinha, entre as prefeituras, e citando como exemplo aqui a Prefeitura de Terezinha, porque, assim, muito se fala sobre onde o homem pode buscar essa ajuda. É com o Estado? É com a Prefeitura? De que forma que esse trabalho também, entre os poderes, no caso, a nível estadual e municipal está sendo integrado? Pronto, assim, na verdade, o trabalho da Secretaria de Estado da Saúde, ele é um trabalho que é voltado para a questão de orientação, de capacitação, de formação em geral, de monitoramento, de avaliação e apoio técnico aos municípios. Os municípios, eles são executores, o Estado, ele não executa ações de saúde, com exceção de alguns pontos de atenção que são de responsabilidade do Estado. Vou dar um exemplo, os hospitais, dá um exemplo aqui em Terezinha, no próprio HGV, que é de gestão estadual, e tem municípios que são municípios de gestão plena que tem hospitais sobre responsabilidade do município no próprio município, então depende muito do tipo de gestão. Mas, a priori, todo o acesso da população, ele dá pelas redes de atenção à saúde. E um ponto de atenção importante, que normalmente é um ponto de entrada, e é aberto para toda a população, são as equipes de atenção primária, a estratégia saúde da família, o verdadeiro postinho que tem lá em todo o município. O Piauí, ele tem uma cobertura altíssima, quase 100%, de atenção primária. Então, aquele postinho de saúde é o primeiro local de atendimento para a população, e é onde é resolvido a grande maioria dos problemas de saúde da população. É claro que nós temos outros pontos de atenção, por exemplo, a rede de urgência e emergência, a rede da pessoa com deficiência, e entre outras redes, mas a atenção primária, ele é o contato inicial, e a atenção primária, ele deve trabalhar como ordenadora e coordenadora desse cuidado. Tanto que a lógica de trabalho é o quê? Você trabalhar com agentes comunitários, a equipe, e esse agente, ele faz a busca ativa, ele está lá fazendo a integração, a aproximação da população com as equipes de saúde, então a lógica é essa. Perfeito. Conversamos agora com a Luciana Sena, coordenadora de atenção à saúde do adulto e do idoso da CESAP. Luciana, muito obrigado por estar conosco aqui logo cedinho aqui nessa sexta-feira. Até a próxima. Até a próxima.